Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria, Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Estamos, portanto, nesta oitava de Páscoa. Somos convidados, portanto, Ter o mesmo júbilo do domingo pascal. E por isso, todos os dias, Especialmente no Evangelho, Escutamos sempre leituras, Trechos do Evangelho, Que dizem exatamente sobre o dia de Páscoa, A ressurreição do Senhor. Ontem, escutávamos o relato das mulheres Que se encontraram, portanto, com Jesus E que deveriam ir ao encontro dos discípulos Para anunciar esta ressurreição de Cristo. Mas Jesus que lembrava, portanto, A necessidade da alegria. E uma alegria plena, completa, Transbordante, Que não poderia ser pequenina, Ou a alegria misturada com o medo. E por isso, então, o Senhor reitera A necessidade da alegria. Alegrai-vos, não tenham medo, Eu estou ressuscitado. E por isso, então, A necessidade de buscarmos também esta mesma alegria. A alegria do ressuscitado, A alegria que nos dá a força, E de percebermos que a alegria É resposta do amor. O fato de sermos amados, O fato de amarmos, Faz com que brote do nosso coração esta alegria. E este mesmo anúncio, Que não deve estar, de alguma forma, Arranhado com o medo, Com a tristeza, Com a dor, com o sofrimento, Ou seja lá o que for. Precisa sempre este anúncio, Estar transbordante, Desta mesma alegria do ressuscitado. Por isso, então, queremos ajudar Durante estes dias, Nesta meditação, Para que também nós, Apesar dos nossos sofrimentos, Das dificuldades que encontramos No nosso dia a dia, Do luto que vivenciamos, Das situações que às vezes nos são impostas, Das cruzes que nos são impostas, Nós sabermos sofrer Com esta mesma alegria que nos dá a força. A força que vem do alto, Sabermos que, Ao abraçarmos a cruz, Com Cristo, Também com Ele ressuscitaremos. Por isso, Nesta esperança, Apesar deste sofrimento, Nós não vivemos tristes, Mas estamos tristes naquele momento, Naquela situação que enfrentamos, Naquele momento. Por isso, Na liturgia da palavra de hoje, Jesus é relatado por São João Evangelista, Que somente Maria Madalena vai ao encontro de Jesus. Possivelmente, Neste momento, Nesta situação, Percebamos que, Ninguém é capaz de consolar, Nenhuma criatura é capaz de consolar, O coração daquele que se entregou totalmente a Jesus. Maria Madalena era possessa por sete demônios. Jesus expulsa esses demônios, E ela percebe que só encontrará a alegria verdadeira, Só tem esperança real, Se permanecer com Jesus. E foi tirado o seu Senhor. Foi tirada a razão da sua alegria. Foi tirada a razão daquele, Que realmente pode, Retirar todas as, Tristezas, Impurezas, E dar significado aos sofrimentos. E por isso, Então, Ela chora. Chora em desespero. Chora com dificuldades em crer. Percebam aqui, Que eu dizia no dia de ontem, Jesus aparece para aqueles, Que acreditavam nele, Para fazer reanimar, Reavivar a fé, Que é necessária, Daquilo que foi pregado, Foi pregado a sua ressurreição. E ele precisava reanimar isso. Percebam que ele não aparece, Para os sumos sacerdotes, Ele não aparece para aqueles, Que não acreditavam. Ele aparece para aqueles, Que criam. Aqui por isso também, Nós entendemos, O porquê que Jesus não aparece, Para Nossa Senhora. Pelo menos não tem relatos, Que Jesus aparece para nós, Maria Santíssima. Por quê? Porque ela acreditava. Porque ela cria na ressurreição. E porque ela acreditava na ressurreição, Não havia necessidade, De reavivar a fé. Por isso celebramos em todos os sábados, O dia de Nossa Senhora. Porque o sábado, Foi a única chama, A única fé, Que permaneceu acesa, E que sustentou toda a igreja, É a única que tinha esperança. Então, Ela sim chorava, A dor, O sofrimento, O luto, Mas não de desespero, Mas não de, Acabou-se por tudo. Não. Chorava a dor, O sofrimento, Tinha a compaixão, Sofria a paixão com o Senhor, Com o Cristo, Andante, Mas também crucificado, Mas com a esperança da ressurreição. Então, O silêncio no sábado, O silêncio ensurdecedor, É verdade, Mas a Virgem Santíssima permanecia aí, Portanto, Acreditando nas palavras do seu filho. Por isso, Não havia necessidade, Apesar de eu acreditar que Jesus tenha ido ao encontro dela, Na Itália, Se não me falha a memória, Tem uma comunidade, Que é costumeiro, Que no dia da ressurreição, Na páscoa, Na aurora, Logo pela manhãzinha, Eles se preparem, Colocam de um lado, A imagem do Cristo ressuscitado, Coberto, Por um tecido, Do outro lado, A imagem de Nossa Senhora, Toda vestida de preto. E aí, Num andor, Quando começam a cantar o aleluia, Que o pano, De fronte ao ressuscitado, Cai, E aparece o ressuscitado glorioso, A imagem de Nossa Senhora, É levada em andor, Correndo, Mas correndo mesmo, Se vocês procurarem depois na internet, Vocês vão encontrar, A imagem de Nossa Senhora correndo muito, E aí, Eles tiram aquele pano preto, O tecido, Os vestidos pretos que ela estava, E por baixo, Ela está com o vestido verde, Da esperança, Exatamente, Que corre ao encontro, Do seu filho ressuscitado, Que estava, sim, A espera, Desde todo o tempo, Então, Ela sofre a dor do luto, Da perda, Mas já por debaixo, Já acreditava na sua, Na ressurreição, Tinha essa esperança, De vida eterna, Pois bem, Voltando a reflexão, Do dia de hoje, Especialmente, Maria, Estava do lado, De fora do túmulo, Chorando, Enquanto chorava, Inclinou-se, Olhou para dentro, Do túmulo, E enxerga aí, Duas criaturas, Dois anjos, Vestidos de branco, Sentados, Onde tinha sido, Posto o corpo de Jesus, Uma cabeceira, E outra aos pés, Gente, Não é, Sempre que a gente vê anjos, Né? Não é sempre que a gente enxerga coisas, Criaturas maravilhosas, Porque anjos, Apesar de aqui, Às vezes, Ter um aspecto, Humano, Ele certamente não é, Humano, Então, Tinha aqui algum brilho diferente, Alguma situação diferente, E aqui, Portanto, Nada e ninguém, É capaz de consolar o coração, Daquela que amava, Totalmente o Senhor, Nada e ninguém, Nem dois anjos, Né? Nem dois anjos, São Francisco, E Santa Teresinha também, Recorda exatamente isso, Quando diz acerca do sacerdócio, Né? Que se vier, E diante deles aparecerem, Um anjo, E um sacerdote, Primeiro cumprimentam o sacerdote, E depois o anjo, Porque o sacerdote, Traz nosso Senhor Jesus Cristo, No seu altar, Em nossos altares, Traz para que pudesse, Possamos comungar, O anjo não tem esta capacidade, Né? Ele pode anunciar, Mas não trazer, Jesus até nós, Né? Jesus presente, Vivo, Real e verdadeiro, Né? Então, É nesse mesmo sentido, Portanto, Que Maria não se deixa consolar, Pelos anjos, Né? Os anjos, Apesar de anunciarem, A mesma coisa, Que o próprio Jesus, Ela ainda não se deixa consolar, Mulher, Por que choras? Perguntaram os anjos, E ela responde, Levaram o meu Senhor, E não sei onde o colocaram, Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás, E viu Jesus de pé, Mas ainda não sabia, Que era Jesus, E é o próprio Senhor, Que pergunta, Mulher, Por que choras? A quem procuras? E ela pensa, Que é um jardineiro, Lembram-se que, Aí, O evangelho mesmo dizia, Que próximo onde Jesus havia sido crucificado, Tinha um jardim, Neste jardim, Tinha um túmulo, Que nunca tinha sido, Usado, Né? E recordemos também, Que nesta mesma situação, Jesus quer ser, O novo Adão, Assim como Adão, Foi colocado, Né? Num jardim, O jardim do Éden, Para aí começar, A humanidade, Para aí começar, Toda, A história humana, Também Jesus, Portanto, O novo Adão, Para começar, Toda a história humana, Para fazer, Com que tenhamos, Este novo start, Da humanidade, Eis, Que faça nova, Todas as coisas, Então, O Senhor Jesus, Também é colocado, Exatamente como esta semente, Né? Neste jardim, Que é onde então, Brota, Toda a chance, De vida eterna, Que nós teremos, Desta mesma razão, E sentido, Nós entendemos, O porquê que Maria Madalena, Pensa que Jesus, Jesus ser um jardineiro, Ele foi colocado em um jardim, Tinha alguém que cuidava, Desse jardim, E ela então chora, Reclama, Senhor, Se foste tu, Que o levaste, Diz-me onde o colocaste, E eu o irei, Buscar, Jesus disse, Inúmeras vezes, Especialmente quando ele recorda, Que ele é o bom pastor, Que ele conhece, As suas ovelhas, E as chama pelo, Nome, Conhece e chama pelo, Nome, Perceba que antes, Quando disse mulher, Ela ainda não tinha, Reconhecido, Quando Jesus diz, Maria, No mesmo instante, Ela voltou, Se exclamou em hebraico, Rabune, Mestre, Ela reconhece Jesus, Naquele mesmo instante, Sem titubear, Sem nem, Gente, O olho, O olho estava cego, Naquele momento, Mas ao escutar, A voz de Jesus, Que a chama pelo nome, Ela reconhece no mesmo instante, E Jesus já havia anunciado, Eu falo com as minhas ovelhas, Eu as conheço pelo nome, Elas conhecem a minha voz, Elas me conhecem, E elas atendem ao meu chamado, Por isso também nós precisamos, Estar atentos a essa realidade, O quanto temos buscado, Estar com Jesus, Para reconhecê-lo, Quando ele nos chama, Se nós pegarmos ainda, O antigo testamento, Eu não lembro agora, Se é o livro de Ezequiel, Um dos profetas, Chamei-te pelo nome, Tu és meu, Quando o Senhor nos chama pelo nome, Ele recorda, Que nós pertencemos a ele, Que nós somos dele, E é essa a razão, Pela qual nós nos sentimos reconfortados, Por isso, Quando nós somos batizados, É necessário dizer o nome, É este nome que está inscrito no céu, Temos que ter o cuidado, Também de, Às vezes nós, Algumas pessoas nos perguntam, Ah padre, Mas a pessoa mudou de nome, Ou teve alguma situação, Assim, Mas no velório, Na Ezequiel, Tem que ser colocado o nome do batismo, Porque esse é o nome que o Senhor conhece, Ele chama pelo nome, Pelo nome, O nome que foi inscrito em sua mão, Que não é possível ser apagado, É tatuado na mão de Deus, E por isso, Então, Ele nos chama, Ele nos conhece, Pelo nome, E aqui Jesus recorda, A Maria, Que ela não deve segurá-lo, Ou seja, Reter para ela, Ter para ela, Agora Jesus permanece conosco, Presencialmente, No céu, Sentado à direita do Pai, E também em nossos sacrários, Em todos os sacrários da terra, E de modo virtual, E virtual no sentido, Não de computação, Ou coisa assim, Mas virtual no sentido de virtus, De força, Junto conosco, Em todos os instantes, Em todos os momentos, Por isso, Não deve ser segurado, Ao contrário, Ele nos impulsiona, Ele nos tira de nós mesmos, Por isso, São Pedro, Quando escutamos, Na primeira leitura de hoje, Diz então aos judeus, Como continuação, Daquilo que começamos, No dia de ontem, São Pedro, Está fazendo este querigma, O anúncio, Do evangelho, O anúncio, Da boa notícia, Do reino, E neste anúncio, Da boa notícia, É necessário, Recordar, Que somos pecadores, É necessário, Recordar, Que foram os nossos pecados, Que crucificaram Jesus, E é isso então, Que São Pedro, Recorda, Nesse trecho, Que escutamos hoje, Que todo o povo de Israel, Reconheça com plena certeza, Deus constituiu, Senhor e Cristo, A este Jesus, Que vós crucificastes, Que Alto Piquiri, Saiba, Que o Brasil, Reconheça, Que toda a humanidade, Entenda, Que Deus constituiu, Senhor e Cristo, A este Jesus, Que vós crucificastes, Alguém pode dizer assim, Ah, Eu não crucifiquei Jesus, Eu não tenho nada a ver com isso, Ora, Foram os nossos pecados, Que crucificaram Jesus, Sou eu, Aquele soldado, Que está com a lança na mão, Sou eu, Aquele, Que cuspiu, No rosto de Jesus, Sou eu, Aquele que deposita cravos, Através da coroa de espinhos, Cravados em sua cabeça, Sou eu, Sou eu, Que o escarnece, Sou eu, Quem o empurra, Sou eu, Quem faz com que a cruz, Se torne cada vez mais pesada, Sou eu, Através dos nossos, Pecados, E quem diz isso, O próprio Senhor Jesus, Nós estamos na novena, Da divina misericórdia, E se nós pegarmos as meditações, Da novena, Dizem exatamente sobre isso, Uma, A meditação do dia de hoje, Da novena, Da misericórdia do dia de hoje, Recorda os nossos irmãos separados, Aquelas pessoas, Que ainda estão fora da comunhão da igreja, E ele pedia exatamente para rezarmos, Pedindo o regresso, Esta união necessária, Porque ele diz que ele é um só pastor, E precisa ter um só rebanho, Um só rebanho, E ele pede, O Senhor Jesus é quem diz, A Santa Faustina exatamente isso, E ele diz também a ela, Nesta mesma ocasião, Que todos aqueles que começam a regressar, Que retornam, Que reanimam a unidade da igreja, A unidade do rebanho, Faz com que as suas chagas sejam cicatrizadas, Cicatrizadas, São os nossos pecados, Por isso, Também a divisão é um dos pecados, A divisão, a cisão, Aquelas coisas que separam, Também animam, portanto, O pecado, Fazem com que pouco a pouco, As feridas de nosso Senhor, Cresça, É por isso que nós queremos ser estes, Que pouco a pouco, Não só, Não o fira mais, Não o machuque mais, Mas ao contrário, Passe a reparar, Esses machucados, Estas feridas, Do coração, E do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, Por isso, Irmãos e irmãs, Que tenhamos, Como nos inspira o próprio apóstolo, Depois que as pessoas ficaram aflitas, Quando ouviram isso, Eles ficaram com o coração aflito, Quando nós ouvimos, Às vezes, Nem aflição mais gera em nós, E por isso a gente não se converte de verdade, Por isso a gente não muda de vida de verdade, Porque não temos mais corações aflitos, Quando pecamos, Percebam que muita gente busca confissão, Porque tem o seu coração pesado, Ah, Padre, O que mais me machuca hoje, É tal coisa, A gente busca confissão, Não porque é aquilo que nos machuca, A gente busca confissão, Porque o coração de Deus está machucado, Padre, Eu busco a confissão hoje, Porque eu machuquei o coração de Deus assim, E aí eu digo meus pecados, Com o coração aflito, Por isso, Nessa situação, Não é muito sobre você, É sobre Jesus, É sobre Deus, Com o coração aflito, Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, O que devemos fazer? O que fazemos? E Pedro responde, Convertei-vos, E cada um de vós, Seja batizado em nome de Jesus Cristo, Para o perdão dos vossos pecados, Se já somos batizados, Sacramento da reconciliação, Se ainda não somos batizados, A necessidade do sacramento do batismo, Mas, Antes de mais nada, Sempre, Toda vez, O caminho de conversão, Eis, A verdadeira necessidade, Das nossas vidas, E aqui queremos pedir o exemplo, A intercessão, De Santa Maria Madalena, Ela que não se deixava consolar, Nem por anjos, Só Jesus é capaz do verdadeiro consolo, Só Jesus é capaz de saciar a fome e a sede, Só Jesus é capaz de dar as palavras de vida eterna, Que a bem-aventurada Virgem Maria, Santa Maria Madalena, São José, Interceda por nós, E somente em Jesus, Encontremos o repouso, A voz reconfortante, E a busca, Pela vida eterna, Que o próprio Senhor Jesus, Também nos tenha prometido, O que o Senhor Jesus ia capaz do verdadeiro consolar, Que o Senhor Jesus ia Sonic, E o Senhor Jesus, Cê será uma vez mais muito obrigada, E se tornou a palavra de água,